E aí pessoal, tudo bem? Continuando aqui mais uma gameplay do nosso Pokémon Left Green E agora nós vamos chegar na cidade de Filcha Deixa eu ver nossa Pokédex como é que tá, 39 saindo, tá fraco Agora vamos resolver isso aqui na cidade Mas primeiro eu vou passar aqui no centro do Pokémon Vou recuperar os bichinhos, vou pegar o que tem o Cut E guardar o resto No vídeo passado a gente pegou um dito de amostra grátis Agora vamos depositar os bichinhos aqui Vamos depositar, por enquanto depositar Spear e o dito Não vou usar o VAR agora Se não me engano o Bellsprout tem o Cut, né? Tem, Cut e Flash Chega aí Agora a gente vai voltar ali Só pra terminar de ganhar daqueles loucos Que é importante pegar o dinheiro E também a experiência Espera aí Não quero o Negrão, quero ali em cima Tinha coisa lá em cima? Não, ah deixa Fica quieto Ok Vamos só recuperar essa experiência Tinha ficado pra trás Muito importante Eu vou avisando a pessoa Se inscreva no canal que não é inscrito Deixa o seu like Quem está assistindo, certo? Se tiver alguma sugestão, manda nos comentários Se não curtiu, manda nos comentários Não manda deslike Manda nos comentários Muito importante Enquanto isso, vamos aqui detonando esses loucos E ganhando experiência Raichu No 29 Raichu Provavelmente é o melhor Pokémon elétrico Na minha opinião Mas disponível no jogo, né? Não no geral Eu gosto bastante do Electivire também Ele tem uma imposição física Ele usa golpe físico de lutadores É bem bacana Vamos terminar agora com o primeiro Hitmonchan O Hitmonchan foi inspirado no Mohamed Ali Se eu não me engano E o Hitmonlee foi inspirado no Bruce Lee São referências legais, né? O Hitmonlee tá meio na cara, né? Por causa do golpe Mas o Hitmonchan eu fiquei sabendo Em outro vídeo de outro YouTuber Que foi a inspiração no Mohamed Ali Ninetales 35 Droughton 38 Como é que tá? Não lembro como é que tá minha equipe Penedor Fim Gostar Tá Vou emparelhar todos no nível 40 Depois eu volto com o Inicial na frente Sempre vou ter o Inicial mais forte Ninetales Ah, vai usar o Minimize, né? A resposta é perfeita Com esses Minimize Com o Sand de Ataque Smoke Screen Double Team Essas coisas assim Que aumenta a evasiva Ou diminui a precisão É o Shock Wave Não tem erro Porque ele não erra Ele só erra A única maneira de tu errar Ou é de se proteger Ou quando usa o Fly e voa Ou usa o Cavalho Vai com a Baixa Terra Então ele é um recurso bem bom Se o Shock Wave Vamos pegar aqui O T-18 vem bem Se é pra crer Agora no vídeo de hoje Que vamos só recuperar Agora você tá sempre recuperado A gente vai pro Safari Zone Vamos lá fazer uma boa caça Certo, pessoal? A gente tá com 39 capturados Depois mais eu vou fazer umas Tentar fazer algumas evoluções Tem que gastar dinheiro 500 mangos Ainda bem que tem 95 mil na conta Algumas evoluções e tal Pra tentar pegar mais nível Aqui o caminho Eu já vou indo pela graminha Eu sei Eu lembro mais ou menos o caminho Mas eu quero ir passando na graminha Pra pegar os Pokémon diferentes Execute Esse é o Pokémon de planta que eu quero Vamos tentar capturar Dar uma comidinha Ele tá comendo Pokébola O Safari Zone é assim Ele acaba Quando acaba teus passos Não me lembro quantos passos são Depois eu vejo E as Pokébolas Vou que acabar primeiro No caso, ó Agora você tem 28 Pokébolas Ele tá comendo Vou jogar uma pedra Pra ver se ele se irrita Vamos aqui Fica na bola Ah, fugiu São... 600 passos Eu já dei aqui Já... Oh, o Left Stone é bom Quando eu pegar o Execute Posso evoluir ele Mas a minha meta Tá aqui nesse cantinho Vocês vão entender daqui a pouco Eu droga Não quero o Paras Ah, o Paras Daí eu pego ele primeiro Só porque eu não queria Tá Sunday Por quê? Ah, não Não é o Versus esse aqui Que eu tenho registrado Eu quero Eu quero Eu quero a vara de pescar Qual é o melhor? Super Por quê? Porque nesse cantinho Eu acho os Dratini E eu quero um Dratini Pra virar um Dragonerd Então Dragonerd Demora Horrores pra evoluir Mas é legal, né? Todo mundo Como é que eu posso dizer? Emblemático Todo mundo quer Todo mundo Show Tu tem a chance De ter um Charizard E um Dragon Knight Na equipe É bem legal Apesar de eles dois Ser meio que equivalente Os dois tem status O Dragon Knight Um pouco status elevado Porque ele é dragão Mas eles são bem próximos Assim E até de O físico não é parecido Agora que eu Registrei É bom registrar o item Que ele é só perto do Select Ele vai Peguei o Goldin Que é pra evolução E tentar pegar o Sea King Que é a evolução Do Goldin Parece que É estranho Porque parece que A primeira forma é fêmea E parece que A segunda forma é macho O Goldin Ah, droga Pode jogar essa bola Droga O Goldin Parece fêmea E o Sea King Macho Só na aparência ver Ai, 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 ai Amíso Eles são muito ariscos Eles fogem na primeira Às vezes Vou tentar jogar uma Comidinha Vai Ah, ta comendo Vamos lá, meia tem um dratini Não vou desistir, o vídeo não vai se errar sem pegar um dratini, pelo amor de Deus Ah, ta comendo ainda Ah, droga O dratini fica na puta pedola É, agora ele ta olhando Será que ele come mais uma comidinha? Ah, fugiu, não acredito O bom da gente ficar aqui pescando é que não gasta passo Só que eu gasto pokebolas Cada entrada aqui é 500 mangos Por isso que eu quero pegar uma variedade de pokémon Mas já estamos fazendo, já gasto metade das pokebolas e não consigo pegar os bichos Vamo lá, comidinha Cking, vamo lá, Cking Ah, ai mano Para ai da pokebola Para ai da pokebola, mano Ah Tá sério, fica ai Fica na pokebola, bicho Nossa pokebola Ai, um Cking Que beleza Vamos já É só mais dois Agora daqui da, aqui da água eu só quero o dratini Ah, sai pra lá Vou ver que demora As vezes As vezes não vem Ah, fala sério Mas com certeza vou ter que dar duas passadas aqui só para poder pegar os bichos Oh, e ai ele de novo Nível 24, nível bom Mais um pouco evolui para dratini Uma comidinha Não foge Beleza Para, para, para Nem uma mexida Fica na pokebola Ai caramba Tá comendo ainda Fica ai Ah, tá bem uma mexida Agora Tem que comer mais uma Não foge Tá, tá comendo Tem mais 5 pokebola Vai, vai NOOOOOOOOOO VAMOS Vai caramba Ah, não Vai fugir NOOOOOOOOOO Pegamos os bratini Ah, esse aí vai ser da minha equipe E é assim que eu pegar o XP Share, o Compartilhador de Experiências E já tem novo Vamos lá agora Ah, tá acabando essa pokebola Vamos cumprir uma missãozinha aqui só Aqui a gente tem que pegar o Surf O Surf E só tem duas pokebolas, não vou arriscar Depois eu entro pra capturar O Surf e uma dentadura dourada Porque daí eu da dentadura dourada Eu entrego pro Vialenca e me dá o Stretch Que é o Force que empurra as pedras Segunda passada eu passo ali Ah, eu não lembro o caminho Eu acho que tem que subir e descer ali Ah, vou tentar Tem duas pokebolas, tem que jogar uma Olha aí, High Horn capturado Agora você tem uma pokebola Ah, não quero botar uma É High Horn e é High Horn Agora a gente sobe Pra poder descer Ah, vai ter que me esperar Aza de Metal, bom ataque Pra quem tem asa Vamos descer Nidorina, sorte que eu já tenho todas as evoluções da Nidorina Esse Qt está me tentando Daqui a pouco eu vou te capturar Ainda mais que eu peguei a Left Stone Olha, peguei a dentadura dourada que eu vou entregar pro velhinho Double Team Os TM eu pego tudo pra vender Daqui a pouco eu vou aproveitar Daqui eu pego o Surf Eu já vou dar pro meu Blastoise O Surf, primeiro ataque Beleza Eu já consigo Eu não lembro se eu já tenho Falta Insignia Não, ainda falta Falta uma Insignia pra eu conseguir Vamos lá Última pokebolinha Vamos atirar aqui pra ver Se eu pego alguém Acabou o meu espaço Ah, High Horn não Vamos lá mano Vai Execute Ah, fala sério Tem vindo pouca variedade Era pra estar vindo mais bichinhos Sand, Lash, entre outros aqui Mas o principal era o Dratini que eu já peguei E depois tem que pegar o Execute Quantos passos? 33 33 Tá saindo essa matinha Se eu sair desse matinha vai acabar Vem Execute Bom Vou ter que voltar aqui ainda Pra pegar outra Execute É branco Vai, vai, vai acabar meu espaço Opa Venonet e Venomoth Uma chance Ah, fala sério Acabou mesmo Ó, que diabo aqui Vamos ver Agora vamos só pra capturar e pegar item Tem muita pokebolas Será que ela tem alguma coisa? Não Ai, fora Nidoneno Quero um... Oh, Chensei Vamos ver se ela tiver comidinha Vou ganhar comidinha Fugiu Puxa, é ver Ainda bem que na comidinha não tem... Não tem... Não tem... Quantidade Ai, essa aqui Vou jogar um Bite Que é uma comidinha Tá com medo Não foge Não foge Nem mexeu a pokebola Vamo lá Arr Nem mexe a pokebola Ali? Não chega nem a ficar direito Vou pegar mais um Bite Vamo lá Vamo lá Vamo de novo Ah droga Não tem mais comida não Deu Tá bom Pokebola Ah Uma mexidinha Vamo lá Ele ainda tá comendo Ah Fala sério Ah Duos mexidinhos Vai lá Vai lá Aí Beleza Execute Já garanto a evolução do Executor Porque eu já peguei a A Pedra da Folha Não é todos os Pokémon de planta que evolui com folha Mas os dois que eu tenho O Bell's Proach Depois que eu evolui para o Ipen Bell Usa a Pedra da Folha Ele evolui Mesma coisa O Execute para o Executor Ele evolui com a Pedra Então Se eu conseguir pegar nível com o Bell's Proach Daqui a pouco Posso fazer a evolução Eu devolto na cidade de Celadon E pego Ahm A Pedra da Folha Vamo lá Respostinho Gengas come Gengas come Vamo lá Comidinha não foge Não foge Beleza Vocês viram que na primeira passada Não apareceu nenhum Gengas Cam Nem uma Chance Agora eu passei um de casa E a Chance Fugiu Ai Ai que engasca Que engasca Que engasca Que engasca Que engasca Eu vou dar um save Não vou dar um save Droca Eu vou dar um save aqui Só para garantir Nas casinhas nunca tem nada Não vou dar um save Ele capturou uma chance Eu não capturou Venonete Chance Um Dudu Cara Ai de primeira Dudu Vamo lá Vamo aumentando a nossa Pokédex Eu queria pegar a linha Volutivo do Nidorino Para ter os dois Nidoqueen E o Nidoking É legal Vamos pegar sei lá Uma Fila Fairy Vamo lá Vai ficar olhando Kickclaw Esse item aqui é bom Ele Às vezes Faz da Pokémon atacar primeiro Vamo ver Que que tem aqui para baixo Trave esse aqui Esse não quero mais Que eu já peguei Quantos espaços eu tenho 179 Ah ali se eu não aprender o Surge Eu posso pegar aquele item Vamo Vamos lá Quero um diferente Vamo lá Falei a Chance Venonete Venomoth Ah, fala sério Não estou a fim de gastar mais 500 pila aqui E entrar e não achar nada O Pokémon de Água é só aqueles né O Golding Se King E o Dati Chance Chance Não foge Chance Fala sério Será que ela pega comigo? Não que eu queira Usar uma Chance Em loot Mas eu quero Para completar o Pokédex Muito mais melhor Olha Olha Espera ai Essa aqui é a mesma Nidolina que você me percebeu Ah, fala sério 3 Nidolina e Nidotrinto É brabo 37 Passos Não apressa nada Não apressa nada Mas eu sei que... Ó, tem dois Pokémon que eu sei que tem aqui que eu quero pegar Que é o Venonete Que é o Venomoth Que é o Venomoth E... A Chance Vou tentar mais uma vez Vamos lá Tentar mais uma vez Tentar pelo menos a Chance O ruim agora é achar nos passos E esses ai eu não sei se tem graminha específica e coisa Porque eu já achei em duas graminhas diferentes Vamos lá Ah, o Venonete Bite Vamos lá, não foge Tá comendo Venonete Eu não lembro se era tipo venenoso inseto ou venenoso e psíquico Aí, beleza Venonete Dos disponíveis ai Falta só a Venomoth Que é a evolução dele Se eu não achar também não tem problema Que é bem difícil ela aparecer E a Chance No mais Pelo menos que eu me lembro dos disponíveis aqui Eu já peguei quase todos Opa Nem sabia que tinha um Parasect Vamos na Pokébola direto Vamos ver Droga não foge Comidinha Não foge Não foge Tá comendo Tá comendo Não foge Ah, fala sério Tá comendo ainda Não foge Ah, na ultima Tá comendo Enquanto tá comendo não tá fugindo Tá comendo ainda Vamos lá Fica na Pokébola Fica na Pokébola Fica na Pokébola, bagulho Agora tá olhando de novo Será que põe mais uma comida Ah, fugiu Agora Voltamos a destaque de 3 pendências Venomoth Oh, Parasect Nunca te percebo Terceiro duas vezes Na Pokébola Fica Droga Não foge Aí Comidinha 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 Beleza Vai Segura Devo A Pokébola Recomenda Fica Fica aí Fica aí Mano Não Não Na ultima Fica 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 Não Tá comendo ainda Te entrega Mano Foi Tem 400 e poucos passos Quero Chance Venomoth Sai pra lá Execute Não te quero mais Midoran Macho Nível 24 Se eu der uma Red King de Evolute Se eu botar perto da Luz Evolute de novo É tu Não foge Toma uma comidinha Toma uma comidinha Beleza Midoranda Nível Utilão masculino Oh Cláss Cláss Vamos lá Estamos bem Ai Ai Não foge Eu quero no Midor King Fica aí Ai Meu Deus O céu não foge Ele tá olhando Ai Come Come Enquanto ele come Ele não foge Ai Fica aí Fala sério Fica na Pokébola Ele tá olhando Fica na Pokébola Não Não foge Fica na Pokébola Não foge Fica na Pokébola Ele já comiou duas vezes Ai Vai acabar com mais Pokébola Será que ele começou a comidir? Fica comendo 7 Pokébola Vamos lá Fica na Pokébola Fica na Pokébola Não Beleza Eu quero o Midor King Também Beleza Falta a Chancer E a Venomoth Agora o resto eu nem tô Se não aparecer nos dois também Ah Deu Já ganhei no Parasect E muito nesse Midoran Macho Que eu vou poder formar o casalzinho Que eu vou poder formar o casalzinho Que eu vou poder formar o casalzinho Que é o simbolozinho masculino e o azul Daí o feminino é o rosinho e o simbolo feminino Não O Midoran é uma espécie masculina e uma espécie feminina Ó A azulzinha feminina E o rosa do masculino Aí voltou Venomoth Viu 32 Muito bom O Byte Será? Não foge Ah Comenta Só tenho 4 chances Putz Nem Nem mexer Mexeu Ah Quer ver como não vai dar essas Pokébolas Ah Última Não vai O jogo não vai ser tão bonzinho Ah Fala sério Quase deu Eu vou tentar mais um Gastei 2 mil De dinheiro Mas azar Eu quero Falta só o Venomoth e a Chance Vamos lá Venomoth e Chance Pensamento positivo Venomoth e a Chance E até o Parasect e o Midoran Macho Que eu nem sabia se tinha aparecer Não vou nem para as outras telas Fica aqui Aparece qualquer graminha Venomoth 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 não quero Eu já te peguei Sai daí Venomoth Agora a maioria eu vou recusar Porque eu quero PINSER Cala PINSER Eu nem sabia que tinha Vai jogar uma clindinha e tu não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Tá comendo Não Que a da Vinda aqui aparece muito diferente O PINSER Ele é muito ruim Um Pokémon Mas ele é muito legal Ele é um dos primeiros Pokémon assim Relativamente diferente Que aparece no anime também No episódio do Samurai Fica na Pokébola Fica na Pokébola Mano Ele tem um aspecto assim Tipo Sei lá Alinha De Chifre Fica na Pokébola Mano Não foge Mais uma comidinha Tá comendo Vamo lá Nem que dessa vez eu fique só Ai o PINSER PINSER capturado Beleza Esse é xarope também Tem um aspecto violento assim Voltamos pra stack Venomoth E Chancey Mas ganhei uns brindes que bem maneiro ai Que foi PINSER Midoramacho Parsect Falta Venomoth E a Chancey Vamo lá Seus Luan aparece Raihorn Podia ter a evolução do Raihorn Também no Raid Ah Vou botar aqui pra outras grandinhas Que não tá aparecendo nada Vamo mano Como é que eu tô de passos Já gastei 200 passos com esses loucos E não aparecem No Blue Já peguei também Já peguei mano Já peguei Não grafica só onde tem grama Mas Deve ir avaliar nas graminhas Pra ver se aparece o bicho diferente Vem A terceira do Blue Nr.26 que aparece Vai ter que ficar aqui Uma coisa Pra ir daca Vai ir lá Não aparece aqui Não quero Quero o Venomoth E a... Venomoth E a chance, ó Aparece o rosinho do Execute Eu acho que é a chance A última tentativa, mas Depois eu desisto Vamos, bichinho Foi 300 Acho que foi mais de 300 Ai, ai, ai Vamos lá, mano Agora que eu Eu não sabia se tinha paracet Agora vem, aparece os quantos Liduramacho também não sabia Se não é, não deu Vamos lá, bichinho Aparece, ah, Liduramacho Agora não precisa mais Vamos pegar o miraminho do outro lado Ah, agora aparece um monte Mas Deus que eu quero Não aparece Lidurino, cara Tentar pegar já o Lidurino Ainda não precisa gastar na Raricane A gente tem que ficar perdendo tempo Tentando fazer evoluir Você evolui direto na pedra Não adianta na pedra Que nem na coelha Não, que nem craqueira Fica na pedra Fica na pedra não Fica na pokebola Ah, fugiu Vai, bicho Ah, só pra tentar ganhar tempo Enquanto eu tô perdendo tempo Aqui atrás de uma chance Que não faz nada Vou gastar mais duas pokebolas E uma comidinha Que é de graça Ah, fugiu Ah, toma banho Vai, bicho Não adianta dar Vindo pro Paras Paras eu acho É a primeira caverna do jogo Vai, bichinha É chance Que eu quero Agora nunca mais Ela vai vindo Apareceu duas vezes Que saco Vai, mano Depois se fez Pra conseguir Capitão 9, paras Tomar banho Tomar banho Tomar banho Acabou O bidon Beleza Vamos lá Dar uma conferida Como é que tá Nossa Pokédex 50 arredondinho Beleza Agora vamos só Aqui conferir Nosso computador Que a gente vai fazer Um negocinho Bem bacana Ah, primeiro Vamos pegar o Strand Vou entregar a dentadura De ouro Para esse louco Beleza Vou pegar um Um bicho qualquer Aqui Vou pegar aquele Nidora Que eu já faço A evolução dele Depositar O Bellsprout Bellsprout De mais 5 níveis Ele evolui O Paras Também não quero Porque na verdade Eu já tinha um Paras Agora vou recolher O Dratini Não Vou recolher primeiro O Midoran Porque eu quero Porque eu quero Ensinar Quero evoluir Ele Tem 3 Rally Candy Midoran Acho que está Evoluindo Para Midorino E agora Eu tenho mais uma Pedra da Luna E Monsta Midorino Vai evoluir Para o Middle King Vamos ver o status Do Middle King Ah, o Middle King É outro Pokémon Estilo 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 Vamos comparar Com o do Nidora Ah, é nível 40 70 Média de 70 E 80 O meu status Do Middle King 50 40 Por nível 20 De diferença Não está tão ruim Vou ensinar Para ele O Força Porque Não sei Se vou ficar Com ele Mas pelo menos Assim Ele já Tem alguma Utilidade Vamos ver O ataque Double Kick Fica Força Sting Horn Attack Alphi Ataque Não faz nada Nunca vi Eu não sei Para que serve Só para te dizer Você não faz nada Agora aqui A Rally Candy Que eu investi Nele Ele vai me devolver Aqui agora Agora A Pokébola Está Está bem boa Estou com 52 Vou pegar Execute Evoluir E ficar com 53 E a vantagem É assim Uma vez Que a gente Zerar A primeira liga A gente vai ter Que fazer Uma missão Na Seven Island E Nós temos Que para poder Capturar o Mewtwo Se não me engano Tem que ter 70 Pokémons Capturados Então Cadê o Execute Aqui Então vamos Continuar Adicionando Pokémons Na Pokédex Vamos evoluir Como é que está Ele está Ele está Ele está Esse aqui É grama É psíquico Nossa Que status Mais fraco Mas ele tem A sementinha Sangue Suba Que é o que Eu quero Vamos evoluí-lo Leftstone Execute Execute Está evoluindo Para o Execute Beleza Beleza Vamos ver se muda Muito os status Ele está nos status Vinte e poucos Ah Cinquenta Sessenta e cinco De especial ataque Para o nível Vinte e quatro Está bem bom Hipnose Confusão Tá Esse eu vou ter que Mantém na equipe Só que Eu já vou Na verdade Eu já estou formando A minha equipe Eu ainda estou Na dúvida Dos nidos Mas o Nidoking Eu vou deixar guardado Por enquanto Eu acho ele bonito Por isso que eu gosto Mas eu vou deixar Esse Pokémon Aqui Aqui Só uma surdina Ganhando experiência Porque agora Nós vamos pegar Ah Mais um Fishiguru O que ele dá A Gould Ah super Eu peguei agora Eu peguei a Gould Agora O que a Gould Me dá Se a super Me dá Gould A Volt Me dá Magikarp Essa aqui Deve dar o que Um Poliwag Eu queria um Poliwag A linha evolutiva Do Poliwag Também leia Poliwag 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 Agora Vamos só pegar Nosso itemzinho Aqui Que é o que interessa Que é o XP Shared Ele pede 50 espécies Oh Você tem Beleza Agora aqui Ele ajuda o Pokémon A receber Essa experiência Mesmo Sem batalhar E esse Vai ficar direto Com o Dratini Eu vou dar pro Blastoise Por enquanto Porque assim Eu não vou pegar nível Ainda com o Executor Vou pegar os da frente O Dratini vai pegando Na surdina E O vídeo daqui Vai ficando O vídeo de hoje Fica por aqui O próximo vídeo Vamos desafiar O líder do ginásio De Fuxia Certo pessoal Seu nome é Kuga O ninja venenoso Nas paredes invisíveis No ginásio Certo Se inscreva no canal Deixa o seu likezinho Muito importante Pra contribuir Certo Daqui a pouquinho Começa a indicação Dos nossos canais parceiros Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ativem o sininho E Até a próxima Certo pessoal Continuando aqui A indicação Dos nossos canais parceiros Temos aqui Clã Fênix Clã La Fênix BR Comedy Games Club Certo pessoal Tá com 208 inscritos Atualmente Se inscreva no canal Dele Ativem o sininho Vão ajudar a chegar Nos 300 Rapidinho Certo pessoal Aqui nós temos Gameplay Do League of Legends Clash Royale O Luzinho Lu Gangbeasts Esse jogo é muito bacana Deixa eu ver aqui Dica de jogo O Play The Crew Parkour de moto De GTA V Certo pessoal Luzinho aqui Se inscreva no canal Dos caras Que é muito importante Ativem o sininho Vão ajudar a chegar Nos 300 Rapidão O próximo parceiro Que eu vou indicar Pra vocês É o Kitsune Games Reveals Certo pessoal Bastante game maneiro A capinha trabalhada Parece um encarte De cartucho Mesmo De CD antigo Aqui tem o playlist Atual dele Que conta com o Walking Dead Tem o Phantasy Star Do Master System Pra relembrar Tem aqui ó Tom vs The Armies Of Hell Certo pessoal Corrente Do Sonic Ordinário Muito legal Michael Jackson Walker Que é o grão Que é o grão Que é o grão Se inscreva no canal Do cara 371 Vamos ajudar a chegar Nos 400 Depois nos 500 Bem rapidão Certo Ativem o sininho Que é muito importante Próximo parceiro Que eu vou indicar Pra vocês É o Gabriel E o Games Certo pessoal 147 inscritos Vamos ajudar a chegar Nos 150 Depois nos 200 Depois nos 300 Certo Muito importante Ativar o sininho Para receber as notificações Aqui ó É indicando Nosso canal parceiro Aqui ó Exxing Gamer Nosso parceirão Tem aqui ó Jogando o Platinum O Demon Do Final Fantasy Pokémon Soul Aqui um unboxing Do Assassin's Creed Certo pessoal Super New Super Mario Bros Muito bacana Se inscreva no canal Do cara Ative o sininho Bem bacana É uma nova força Para ajudar a chegar Nos lentos Bem rapidão Próximo parceiro Que eu vou indicar Pra vocês É o Betine Gameplay 628 inscritos Tá com bastante Vamos ajudar Chegar nos 700 Rapidão Certo pessoal Temos aqui Bastante jogo de tiro Você pode ver aqui Tem Corujão Que é do Rainbow Six O R6 é o Rainbow Six Certo pessoal Aqui o carro chefe Dele é o Rainbow Six Você pode ver Que aqui ó Os principais Gameplays dele São do Rainbow Six Bastante jogos maneiros Certo pessoal Gameplay de qualidade Se inscreva no canal Do cara Aqui ativa o sininho Para receber a notificação E o último parceiro Do dia Aqui ó Mil inscritos Redondinho Não sei se agora Quando vocês estiverem assistindo Não vai ter mais né Com certeza Vamos ajudar a chegar Agora já chegou nos mil Vamos ajudar a chegar nos dois mil Que é o Johnny Ballo Games Certo pessoal Aqui o gamezinhos Bacana A gente conseguiu assistir Ó Rush Fight Aqui ó Rush Heroes Naruto Online Rush Heroes Age of Empires Age of Empires É muito legal Mas você tem que ter uma paciência Danado para jogar Isso aqui Que eu tentei jogar uma vez E não consegui Real Revolts FIFA 2017 Tank Online Certo pessoal Se inscreva no canal do cara Que chega nos mil Vai ajudar a chegar nos dois mil Quando eu crescer Eu quero ser que nem ele Que eu tenho mil inscritos Se inscreva no canal E ativa o sininho Muito importante Certo pessoal Se inscreva no nosso também Ativa o sininho E manda a sugestão Nos comentários Abraço pessoal E ativa o sininho